As Óticas Marilha é sinônimo de qualidade aqui na cidade de Presidente Dutri. Aqui do meu lado está o gerente da loja que irá nos passar mais informações sobre promoções, ofertas e facilidades. Eu quero avisar você que as Óticas Marilha está trazendo a você uma super promoção. Nas terças e sextas-feiras vamos ter médicos oftalmologistas realizando o seu exame de vista por apenas 30 reais. É isso mesmo, nas terças e sextas-feiras vamos ter médicos realizando o seu exame de vista durante o dia todo por apenas 30 reais. E avisar você também que nas armações visam e estarão com apenas 159 reais. Então isso eu quero convidar você que as Óticas Marilha está com essa super promoção na consulta, nas armações, nos óculos de sol e isso é permanente. Nas terças e sextas-feiras realizará seu exame de vista por apenas 30 reais.